Você tem que pegar o município Pensei que era uma mulher de costas O que você quer dizer no seu ombro esquerdo, mano? Que ombro esquerdo, mano? Ai, caralho, filho da puta! Ai, tá tirando, pô! Porra, ai, não, pô! Ai, não, pô! Ai, não, pô! Ai, não, pô! Que que foi aí? Que que foi aí, Deus do céu! Caralho! Ai, não, pô! Ai, não, pô! Calma aí, mano! Você tem que pegar o meu ombro esquerdo! Ai, não, pô!